Proteção ao meio ambiente. O Brasil incentiva medidas para reduzir o impacto de substâncias químicas que destroem a camada de ozônio, que é responsável por filtrar os raios solares que atingem a Terra. A camada de ozônio tem como função proteger a Terra do excesso de radiação ultravioleta do tipo B. Algumas substâncias químicas utilizadas pelo homem na refrigeração, na agricultura e em processos industriais destroem essa camada. Isso ocorre porque nos equipamentos antigos e com vazamentos, há liberação de CFC, um gás nocivo à camada de ozônio. Nos seres humanos, a exposição ao sol sem a proteção dessa camada causa danos à visão, envelhecimento precoce e câncer de pele. Há 25 anos, o Brasil firmou um acordo internacional para a proteção da camada de ozônio. É o Protocolo de Montreal, que conta com o apoio de 197 países. E o Brasil vem fazendo a tarefa de casa e está conseguindo atingir as metas. O Brasil tem os resultados, cumpriu todas as metas e mais do que isso, não é só cumprir internacionalmente. Nós estamos traduzindo isso para o dia a dia, fazendo com estabelecimentos comerciais, que todo cidadão brasileiro possa se apropriar e se aproveitar de tecnologias modernas, com baixo custo, sem agredir a camada de ozônio, qualificando mão de obra e fazendo o Brasil seguir a passo largo da cooperação internacional. Entre 1998 e 2010, o Brasil conseguiu deixar de produzir mais de 10 mil toneladas de substâncias nocivas da camada de ozônio. Nos últimos anos, 200 empresas nacionais receberam apoio do governo federal para substituir a tecnologia que vinha sendo utilizada em equipamentos de refrigeração e fabricação de espumas. O Ministério do Meio Ambiente também desenvolve um projeto experimental de substituição de aparelhos em padarias, mercearias, restaurantes e supermercados. Hoje, as quatro empresas que participaram desse projeto receberam certificados de boas práticas ambientais. Orlando foi uma dessas pessoas. Há um mês, ele recebeu gratuitamente cinco novos refrigeradores para o mercado dele e já pôde notar a diferença. Eu posso dizer o seguinte, que além de ter diminuído, que com certeza diminuiu a conta de luz nossa, né? Melhorou a apresentação dos produtos, em termos de calor, que já a gente não vê, né? Até para os clientes também, que vai entrando na nossa loja, sente um ambiente mais agradável também. Música 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 Música